Meu irmão, olha, o assunto aqui tá esse Do cara aí, eu respeito o assunto, pô, realmente Foi um bagulho pesado, agora você me desculhambar aqui Dizendo que eu sou um corno manso, foi de tomar no cu, viu Depois dessa agora eu tô com raiva, meu velho Agora o cara que botar gaiminha eu vou endoidar também, vou meter bala, viu Eu agora sou um corno raivoso, meu velho Essa fama aí de corno manso tá um caralho, vou deixar pra você, viu Seu corninho do caralho